A expressão conclui isso através da imagem, da beleza. Você pode me contar um pouquinho da sua história? Começa com você. Eu acho que é preciso fazer assim. Começa assim já. Já começa desse jeito. Para se sentir mais à vontade, porque é um projeto excelente, no qual a gente fica super à vontade. A gente se sentiu em casa aqui e foi muito bom. Uma experiência muito gostosa que vai ter uma segunda etapa aí com certeza.